A pergunta que eu sempre gosto de fazer é a seguinte, Bruno, para iniciar. Como era você, ou como foi o seu histórico escolar? Você sempre foi um aluno gênio, aquele CDF que sentava na frente com óculos fundo de garrafa e tirava 11 nas provas? Caraca! Fala como era o Bruno no colégio. Um absurdo, um crime. Eu no colégio, pô, totalmente diferente do que eu sou hoje e do que eu adquiri de conhecimento de vestibulares, de estudo. Durante o, principalmente o ensino médio, eu nunca dei muita importância do estudo e nunca dei o devido respeito, né? Eu não estudava, não prestava atenção na aula, não tinha essa questão do respeito com os estudos e com os concursos. Mas eu sempre tive o sonho de ser militar. E aí, foi na pandemia, lá em junho que eu disse, que eu dei aquele estalo na minha mente e falei, pô, eu tenho que mudar isso, senão não vou conseguir. E aí, foi nesse momento que eu comecei, que eu mudei totalmente a minha rotina, mudei como eu era e comecei a estudar. Claro que, né, eu tô falando assim, parece que foi do dia pra noite, mas óbvio que essa mudança demorou vários dias. Eu comecei a pensar bastante como eu ia fazer isso e demorei bastante mudar minha metodologia de estudo. Mas não, durante o colégio, eu era um aluno que... aquele aluno de fundão, sabe? Já ficou de recuperação? Já, já fiquei. Inclusive, foi no ano antecessor, no começo dos meus estudos. Foi quando eu fiquei de recuperação que eu tive esse choque, né? Eu fiquei de recuperação no colégio e falei, caraca... Se eu continuar assim, eu só vou sonhar, né? Eu nunca vou ser militar. Só vou sonhar. Vai estar só na mente, não vai estar na prática, sabe? Então, não, eu era um péssimo aluno. Legal. Mas aí você virou a chave, né? O que você acha que fez você virar a chave, né? Porque, assim, eu costumo falar que, da minha história, eu percebi, cara, porque eu era bolsista num colégio muito bom, né? E eu percebi que, assim, cara, se eu não começar a estudar, daqui a pouco, eu vou estar trabalhando na loja do pai de um desses caras aqui, né? Eu vou estar num subemprego, a minha família passando por muita dificuldade. Isso que foi a chave que me fez virar, né? E falar assim, cara, eu tenho que começar a estudar. O que é que foi pra você essa chave? O que é que fez você mudar e falar assim, cara, a partir de agora eu vou começar a me dedicar, vou deixar de ser vagabundo? Pô, cara, eu lembro até hoje. Eu tava em casa, assim, e aí, do nada, chegou um recomendado no YouTube de... Claro que, tipo, o sonho de ser militar eu sempre tive. Mas aí eu tava no YouTube, assim, chegou do nada, nem via parada militar faz um tempo e chegou um vídeo dos aprovados da SpaceX entrando na... É, na SpaceX, assim, né? Aquele portão. Aí eu falei, vou ver, né? Não tô sem fazer nada, né? Vagabundo, não estudava. Eu peguei assim, comecei a ver. E, cara, parece que quando eu vi aquele vídeo, bateu uma coisa na minha cabeça e falei, caraca, um dia eu quero muito estar aí. E começou a dar uma sensação forte dentro de mim, tipo, uma emoção, sabe? Uma vibração que fala, caraca, eu quero muito isso. E acho que esse sentimento foi tão intenso que fez eu repensar como eu tava tomando, lidando com a minha vida, o fumo que eu tava tomando. E eu falei, pô, eu vou ter que mudar isso. Eu vi aquele vídeo e aí algo mudou dentro de mim. Fui nessa hora, depois do vídeo eu já saí e comecei a pesquisar cursos. Eu não conhecia nada, nada. Eu vi vários cursos e eu me lembro que o primeiro foi o Elite 1000, que aí tava recomendado lá no Google. Eu ouvi, comecei a ver, peguei umas opiniões na internet de outras pessoas que tinham feito e achei muito interessante. Legal. Foi assim que tudo começou. Interessante, né, Bruno? Que, por mais que a gente não falou ainda, mas você é filho de militar, né? Daqui a pouco você vai falar um pouco, de repente, do seu pai. Mas, assim, você é filho de militar, você teve essa influência ao longo da sua vida, né? Você tinha me falado que o seu pai nunca te pressionou pra ser militar. Mas, assim, o que fez você virar a chave e começar a estudar não foi o seu pai te obrigando e falando, ah, tu tem que começar a estudar, tu é... Não, foi você mesmo e é essa a verdadeira mudança, né? Ela partiu de dentro de você, né? Sim, sim. Assim, meu pai, ele sempre passou os bisos certos. Ele sempre falava pra que pra você ser alguém na vida tem que estudar, que era muito importante. Ele falava da SpaceX quanto era difícil pra mim, mas eu não dava atenção pro que o meu pai falava e eu me arrependo até hoje, né? Porque, apesar de eu ter conseguido, se eu tivesse começado desde cedo, seria um grande diferencial, né? Se tem gente do primeiro ano do ensino médio assistindo, a melhor dica possível é começar a estudar de pouquinho em pouquinho desde agora, que é a melhor coisa. Porque o ponto que eu tive que voltar atrás pra recuperar tudo que eu perdi, é absurdo. Mas o que levou eu a mudar meu hábito foi esse sentimento que eu tive. O Bruno, ele foi o primeiro colocado na ESA e o 24º colocado na SpaceX. Então, se ele tivesse começado antes, ele teria sido o primeiro da ESA e teria sido o primeiro, o segundo ali, junto com o Felipe, da SpaceX. Quem sabe, né? Em termos de concurso, não tem muito o que melhorar não, né, Bruno? Só se você partisse ali pra IME e Ita e tal. Mas foi muito bom. Mas, cara, brincadeiras à parte, isso é muito importante pra vocês entenderem, né? Que o Bruno, os outros aprovados que a gente entrevistou, os que a gente não entrevistou, os que tem por aí perdiz no mundo, ninguém é diferente de você. Ninguém é melhor ou pior do que você. O Bruno não é mais inteligente que você, não. Ele simplesmente virou a chave em algum momento da vida dele e decidiu fazer o que tinha que ser feito. E não foi fácil, né, Bruno? Não foi. Em nenhum momento foi fácil. Não é... Ah, o cara foi o primeiro colocado, então ele devia estudar duas horas por dia, né? Porra, não. Foi muito doloroso, né, Bruno? Foi, foi. E essa coisa de falar, agora que você falou, me lembrou aqui na cabeça que... Tinha muita gente que falava, que acreditava que duas horas era o suficiente. Eu ouvia muita gente falando, pô, e ainda se gabando. O cara, vai ser fácil essa prova, estudo duas horas todo dia. O cara falando assim como se a realidade fosse... Era algo espetacular. Pô, sem sacanagem. E é bem pesado. Os caras que ficam em primeiro, segundo, terceiro... O pessoal que vai realmente bem nesses vestibulares, são pessoas que viram a noite estudando, final de semana, sacrificam vários finais de semana, domingos, pra se aprimorar no estudo. Então são as pessoas que mais sofrem com essa questão. Não é porque o cara é inteligente, é porque ele é esforçado. Exatamente. A inteligência, ela realmente existe, cara. Tem aquele 0,1% de pessoas que nascem com o cérebro que, sei lá, o cérebro funciona melhor. Só que 99,99% das pessoas funcionam à base de disciplina, pressão, trabalho duro. É isso que move o mundo. Então é importante vocês entenderem e colocar isso de vez na cabeça de vocês. Tá?